O parte para o campo de ataque, Paulinho tocando a bola para Marcelo, dominou pelo lado esquerdo, sopou a bola para Neymar, Neymar para o Filipe Coutinho, arrancou pelo meio, clareou para bater, bateu, golaço! GOLAÇO DO BRASIL! Filipe Coutinho, uma bomba lá na gaveta, Romero nem sequer teve chance de chegar, o Brasil está largando 1x0 no Mineirão, na primeira grande jogada do ataque brasileiro, aí Filipe Coutinho na entrada da área, os zagueiros abriram, e ele bateu, bateu com convicção, com força, com colocação, é um gol espetacular, é 1 para o Brasil, é 0 para a Argentina, o Brasil está chegando na vitória, Zé Alberto! GOL! Outra vez um golaço, outra vez um gol com a marca do craque, outra vez um gol de altíssima categoria, outra vez um gol que só um grande jogador, um extraordinário jogador pode fazer. lançamento para o Neymar na saída do goleiro, o goleiro se estica, tenta crescer na frente do atacante brasileiro, ele simplesmente dá um toque leve, dominou, recebeu, trabalhou, levou para o meio ainda Filipe Coutinho, tem Paulinho colocado, deu a bola para ele, Paulinho abriu, deu para o Marcelo, chegou no bico da grande área, pé ganhoto, levantou, a bola passou, ficou o rebote, o toque para dentro do gol! GOL! Paulinho! GOL! De Paulinho para o Brasil! Dois minutos atrás ele perdeu um gol incrível, agora não! Ele estava ali para matar, ele estava ali para conferir, ele estava ali para fazer o terceiro gol do Brasil! 1, 2, 3 e a goleada do Brasil em cima da Argentina! Ora Messi, vá para o raio que o parta, Messi! Tu e toda a seleção da Argentina, o Brasil é demais, Alberto!